A organização financeira e a construção de um orçamento pessoal são fundamentais para se ter uma vida tranquila. Mas você sabe como fazer toda essa organização de uma forma eficiente? O primeiro passo é a clássica escolha de como documentar seu orçamento pessoal. Existem várias opções como planos financeiros, planilhas, aplicativos de gestão financeiras, entre outros. Já o segundo passo é relacionar todas as suas receitas e despesas. Depois de anotar seus gastos, faça um balanço, podendo ser semanal e mensal. Por fim, corte ou diminua gastos desnecessários. Isso te ajuda a fazer planos cada vez mais precisos sobre suas despesas no futuro. Após esse processo de organização, finalmente chegamos no terceiro passo, onde é indispensável que a teoria seja colocada em prática e com regularidade. Manter a frequência no acompanhamento das suas finanças e seguir o que foi programado é o que vai definir o sucesso no processo. Eu sei que a teoria é mais fácil que a prática, mas vamos juntos? Comece agora mesmo a seguir essas dicas e depois volta aqui para me contar como você está se saindo. Até a próxima!